Eu vou fazer esse bolo aqui, ó. Dá pra vocês verem. Dá... Deixa eu ver se foca. Calma aí, deixa eu... Aqui, ó. Apeti, eu vou fazer chocolate. Minha cozinha aqui tá uma bagunça. Tem louca pra lavar. A parte de cima do fogão. Vou ter que cortar cá. Só que eu vou... Pôr pra assar o bolo primeiro. Aí depois que eu pôr pra assar, eu... Pego e limpo. Que daí fica mais fácil, né, gente? Quando tu vai assando, eu vou... Limpando. Aqui o que precisa. Gente, é sempre meu marido que faz, sabe? Esses bolos aqui. Mas hoje eu resolvi fazer. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora eu tô com dúvida se eu ponho numa forma redondinha ou se eu ponho numa forma quadrada que eu tenho A gente tem costume, gente, fazer só naquela forma redondinha, sabe? Aquela igual pudim Gente, eu resolvi fazer nessa forma aqui mesmo, essa redondinha, ó Gente, tá tão cheirosa essa massa Ó, gente, acabei de ganhar uma taparazinha Né, amor? Isso Porque eu tava batendo o bolo aqui, gente, que vocês estão me acompanhando O meu gás tá no fim Tava no rastro do tacho Durou dois meses, né, amor? Dois meses e quinze dias Se eu não fizesse nada assado ainda ia durar mais Mas como a gente sempre gosta de assar alguma coisa Um bolo Né, uma torta Aí acaba Acabando, né, gente? Normal Aí, ó Assim Deixa eu mostrar pra vocês Levantar a câmera aqui Opa! Caindo Ó, gente Que lindo que ficou Aí eu vou poupassar Eu ganhei essa Essa Vasilhinha plástica Aqui, olha que lindo, gente Ah, e quem não gosta dessas vasilhinhas, gente Que vem No gás Eu amo Eu guardo todo, gente Que eu ganho Eu guardo E agora eu vou poupassar O nosso bolinho E agora eu vou poupassar E agora eu vou poupassar Gente, meu bolo ficou assim, ó Ele tava bem grande Aí eu pedi pro meu marido furar Eu acho que é isso Era pra murchar mesmo Aí ele deu umas quatro garfadas Mas bem dada, sabe? E aí deu uma murchadinha Mas ele tá bem fofinho Ó Gente, eu lavei aquela louça Que tava aqui, ó Na pia Enxuguei Aquele monte de panela Que tinha E já sujei tudo de novo, gente Tô fazendo janta O fogão O fogão, gente Eu nem vou limpar agora Eu limpei antes Por quê? Porque eu sabia que ia fazer comida Daí depois é só passar uma esponjinha E já vai ficar bem limpinho Tá com a sujeira Muito forte Aí aqui tem arroz, gente Que tá cozinhando Frango Escongelei ele E temperei ele só com alho e limão E sal Aqui, gente É cebola com alho E manteiga Porque eu vou fazer um creme de milho Pra gente jantar Como é o fogão muito demorado, gente Então eu deixo aqui E deixo fritando Daí eu vou refogar meu milho aqui Pra não poder bater Aqui, gente Mais um Dois pedaços de Frango Esse caldo aqui, gente É só limão e alho E aqui o milho Meu marido já Abriu pra mim Vou deixar dar uma Refogadinha no A cebola no alho Daí eu já vou jogar o milho pra Refogar tudo junto Agora eu vou deixar Dar uma refogadinha, gente A manteiga Com alho E a cebola, gente Quanto mais cebola Eu gosto do meu creme de milho Com bastante cebola Aqui eu coloquei uma cebola inteira E era uma média pra grande Quanto mais cebola Mais gostoso fica Eu gosto assim E aí eu ponho um Vou mostrar pra vocês O segredinho Que fica uma delícia Que meu marido Ama, gente Que eu ponho Não sei se todo mundo coloca Mas esse é o meu segredinho De todo mundo gostar Até a minha família Quando vem aqui Come Também gosta É esse segredinho Vou mostrar Gente, eu vou mostrar o segredinho Pra vocês aqui A geladeira tá um pouco bagunçada Ó, gente Isso aqui é o segredo Que eu ponho Eu gosto do caldo magi Mas não tinha, gente Pega um tabletinho desse aqui Na hora que eu for bater O creme de milho Gente, deixa um sabor Tem gente que põe caldo de legumes Também fica gostoso Aí vai dar pessoa, né Se a pessoa gostar de caldo de legumes Dá pra pôr também Fica bom Dá uma viradinha Nesse frango aqui, gente Sei lá Eu não tô querendo cortar Ó, gente Agora eu tô esquentando aqui, ó A mesma panela Que eu usei pra fazer Pra refogar O milho E eu já Vou usar a mesma Gente, nossa jantinha de hoje é essa Arroz Creme de milho Frango frito Tá tudo pronto Graças a Deus, né amor? Uma delícia Agora é só comer Agora é só comer, gente Meu marido ama creme de milho, né amor? Gosto muito Fica muito saboroso, gente Então é isso, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau